O que você procura? A pergunta inicial do novo site do Governo do Estado. Um espaço para que o cidadão busque informações de forma rápida e simples é o conceito-chave do portal. No rs.gov.br, a prioridade é a prestação de serviços à população gaúcha. Nós estamos trabalhando muito com a prerrogativa de ver e olhar o governo a partir do ponto de vista do cidadão. Então entendemos que o cidadão, ao ter uma demanda, uma intenção, precisar resolver uma determinada situação, perceber no Estado um ator que rapidamente possa ajudá-lo. Eu tenho dito sempre que não é só uma questão de transparência e eficiência, mas também uma questão de busca de fazer mais e mais barato. Com certeza você utilizar instrumentos digitais, ferramentas digitais e transformar o governo num governo digital, num governo plataforma, você vai estar diminuindo também o custo dessa máquina pública e atuando com velocidade. É só digitar ou navegar. Logo abaixo, as principais novidades. Serviços do Detran, como a apresentação de condutor virtual, que dá flexibilidade na transferência da responsabilidade nas infrações e também alerta de roubo e furto de veículos. Outra possibilidade é chamar o SAMU. Para isso, o usuário contará com um aplicativo. Qual é o serviço mais importante? Eu digo, o serviço mais importante é aquele que o cidadão precisa naquele momento. Ele tem que entrar num lugar só e ter toda a gama de serviços ali. O novo site é responsivo, ou seja, se adapta à tela que o cidadão estiver utilizando naquele momento. Por exemplo, o computador, o tablet ou o celular. E olha como é fácil. Clicando no Escola RS, surgem duas opções. A página do professor e a do estudante. É nessa sessão que os pais poderão acompanhar o desempenho escolar dos filhos. Para alugar, é possível usar os mesmos dados das redes sociais. 382 instituições de ensino do Estado já estão cadastradas. E a meta do governo é que toda a rede passe a fazer parte da plataforma no ano que vem. Que os pais possam olhar o histórico escolar dos filhos, possam olhar se eles estão pautando ou não as aulas. Ou seja, eles vão ser através do site modificado, se o filho está comparecendo às aulas, entre outros serviços. As notícias do governo gaúcho podem ser acessadas com um único clique. E se o que o internauta está procurando não é de responsabilidade dos órgãos estaduais, o sistema encaminha para a instituição correta. Inclusive, um serviço que não seja do próprio Estado. Ou seja, se você quiser saber sobre passaporte, que é um serviço federal, através do site você pode procurar passaporte e ele vai te direcionar para o portal de passaporte. O novo portal foi desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul, a Procercs, em parceria com a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do Estado. Todos os serviços já estão disponíveis pelo rs.gov.br.